Música Constituem um bom exemplo da dinâmica de interação com o município, que ilustramente representa, e o Exército, os protocolos de exploração estabelecidos entre as partes que culminaram na recente inauguração, em 18 de junho passado, do Passeio Pedonal Relevão Fanal, que atravessa a Esplanada da Fortaleza de São João Batista. Música O Comandante das Forças Terrestres realçou o bom entendimento dos militares com o município de Angra do Heroísmo. O Tenente-General Guerra Pereira falava no dia da unidade do Regimento de Guarnição Nº 1. Antes disso, tempo houve para ver no quartel uma exposição de capacidades do 1º Batalhão de Infantaria. Música 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 As comemorações do dia da unidade do RG1 decorreram de 20 a 25 de julho, com diversas atividades. A cerimónia militar teve lugar na Praça de Armas da Fortaleza de São João Batista. Música 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 A mais antiga unidade do exército português, com quatro séculos de história, continua a ter uma grande relevância para a cidade de Angra do Heroísmo. E o bom entendimento dos militares com o município, foi realçado pelo comandante das Forças Terrestres, no dia da unidade do Regimento de Guarnição Nº 1, instalado na Fortaleza de São João Batista. Música Música Constituem um bom exemplo da dinâmica de interação com o município, que ilustramente representa, e o exército, os protocolos de exploração estabelecidos entre as partes que culminaram na recente inaugurada, em 18 de junho passado, do passeio pedonal Relvão Fanal, que atravessa a esplanada da Fortaleza de São João Batista, onde nos encontramos, bem como a cedência de terrenos conducentes à construção do parque de selecionamento do Relvão. Estes são apenas dois dos exemplos, Sr. Presidente, que me permitem afirmar a forte ligação bionívoca que une a cidade e os cidadãos de Angra aos seus soldados, e que desta forma conjunta se promove a melhoria do bem-estar das populações, nomeadamente dos angrenses, bem como a valorização de um património que a todos nós pertence. Respeito e gratidão marcam este momento. Nós confiamos as vidas dos nossos camaradas, que deram o melhor que sabiam e pediam pela sua gente, pelo seu povo e pela sua pátria. Fazem, Sr. que depois da sua total doação, repousem na vossa paz. E por falarmos em património, o que antigamente serviu para a defesa da cidade e da ilha, hoje também faz parte da oferta turística local. Contam-se milhares de visitas por ano, salientou o comandante do Regimento de Guarnição Nº 1 para conhecer a história e as muralhas da Fortaleza. O Regimento de Guarnição Nº 1 foi criado em 1 de setembro de 1993, sucedendo esta gesta de gente que desde 1642, de uma forma organizada, inicialmente em ordenanças, ocupam a Fortaleza São João Batista, mantendo uma presença ininterrupta de 376 anos de forças militares portuguesas neste local. Celebramos também este dia com a presença do Estandarte Nacional, que está à nossa guarda, símbolo de todos os portugueses que aqui deram o melhor de si próprios, honrando o nosso chão, onde enterramos as nossas raízes e os nossos mortos, símbolos da plenidade de Portugal e que aqui, em terras distantes, cumpriram o seu desígnio de defender a pátria. Nos dias de hoje, defender a pátria, por um lado, e cooperar em missões de proteção civil, por outro. De acordo com o Coronel Jaime Moraes Queijo, os militares desta unidade participaram, no período de um ano, em oito exercícios, em conjunto com os outros ramos das Forças Armadas. No âmbito do treino operacional, instrumento principal para desenvolver, testar e avaliar as capacidades do primeiro batalhão de infanteria, encargo operacional da unidade e testar os planos e melhorar as técnicas, táticas e procedimentos operacionais de articulação com outras forças em ambientes conjuntos e combinados, participamos em oito exercícios. Quanto às missões além fronteiras, em que Portugal participa, o Tenente-General Guerra Pereira, disse que os militares dos Açores têm assumido uma maior responsabilidade nesse âmbito. Exemplo disso são os nove soldados que representam as unidades da região no contingente nacional desde maio no Iraque. E por isso, merece especial referência que, pela primeira vez, a Zona Militar dos Açores foi responsável pela preparação e aprontamento de uma Força Nacional destacada, que cumpre desde maio do corrente ano a missão exigente de assegurar o apoio à formação e treino das Forças de Segurança e do Exército Iraquianos. É nesta ordem de ideias que realço que o Regimento de Guarnição Nº 1 participa com nove dos seus militares no sétimo contingente nacional presentemente no Iraque. Para eles, envio um abraço especial de camaradagem e confiança, porque fazem hoje a história para o futuro. A CIDADE NO BRASIL A cerimónia contou ainda com homenagem aos soldados que morreram em combate e a entrega de medalhas de mérito a vários militares do RG1. As comemorações do Dia da Unidade decorreram de 20 a 25 de julho com diversas atividades. O encerramento teve lugar no centro da cidade de Angra do Heroísmo, com um concerto da Banda da Zona Militar dos Açores, a mesma banda que também atuou na Praça de Armas da Fortaleza de São João Batista. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Reconhecimento, homenagens e condecorações no dia da unidade do RG1, a 25 de julho, por evocação da Batalha da Baía da Salga, ocorrida em 1581. Da nossa parte é tudo, esperamos por si amanhã para mais um programa no canal do Costume. Fique bem. Legenda Adriana Zanotto